A polícia militar começou a construir no sábado um muro para separar detentos que pertencem às facções rivais, Sindicato do Crime RN e Primeiro Comando da Capital no presídio de Alcaçuz. A estrutura é erguida após oito dias de confrontos violentos entre os dois grupos na penitenciária que fica em Natal. As forças especiais da polícia chegaram pela manhã ao presídio, enquanto as forças militares faziam o patrulhamento da cidade após os ataques relacionados aos conflitos dentro do presídio. A barreira de 18 containers deve separar os três pavilhões que abrigam o Sindicato do Crime RN dos outros dois que abrigam membros do PCC. Segundo um porta-voz do governo do Rio Grande do Norte, a estrutura será substituída por um muro de concreto no prazo de 15 dias. Legenda Adriana Zanotto